lembrando que este teto é uma adaptação de um original para original vou deixar todos os links de todos os vídeos da solda até esse momento aqui na descrição do vídeo fala galera agora reta final mesmo começar a montagem eu prometi que mostrar para vocês aqui isso aqui é o teto solar certo e ele teve os dois drenos quebrados eu tinha uma tia que morava conosco que tinha alzheimer infelizmente ela faleceu e numa dessas eu tinha deixado essa peça no chão e ela pisou em cima e quebrou os dois drenos né tentei achar essa canaleta aqui tudo que foi canto não consegui achar então a gente fez uma adaptação aqui de uma tampa de torneira aqui pessoal a gente colou aqui com cola bonder né e nós vamos selar aqui com araldite por dentro e por fora o araldite pessoal ele faz uma reação ele esquenta eu uso muito ele para fazer algumas colagens em para-choques trincados quebrados então ele meio que dá uma derretida aqui isola tudo isso aqui tá pessoal então depois disso a gente vai testar é claro para saber se não vai dar nenhum vazamento mas eu tenho certeza que não vai dar vazamento a gente vai usar bastante aqui a gente não vai economizar aqui no araldite e quando a gente coloca aqui vai vazar um pouquinho aqui para dentro aqui ele vai fazer a colagem por dentro e por fora aqui beleza pessoal bom galera colocamos o teto solar aqui no lugar tá então são dez parafusos de fixação certo é é eu vim aqui isso dreno aqui que a gente fez a gente fez o trabalhinho aqui né da sobra plástica testamos não tá vazando nada tá pessoal o outro dreno lá também que a gente fez o teste certo certo e nós vamos colocar as mangueiras nós vamos drenar ali para trás tá pessoal esse carro é lacrado tá eu tentei levar o dreno enfim por algum lugar tivesse né saísse pelo paralama mas não deu certo então a gente vai passar o dreno por aquela borracha ali que é da da luz de ré certo aí lá de fora beleza certinho até porque é original né pessoal então né o teto também poeirada aí tá pessoal mas a gente vai lavar vou dar um confere no polimento e já foi tudo desse teto mas como ela tá com muita poeira em cima aqui talvez a gente pelo menos faz um processo de lustro aí para poder dar uma reforçada no brilho eu não continuidade aqui está com as presilhas aqui certo compramos uma mangueira que tramontina aqui elas rígidas a coberta coberta de aço aço interno certo a mesma tala ali dos bicos certo e nós vamos trazer agora essas mangueiras aqui para trás beleza então bora lá bom galera agora a gente vai botar a telinha aqui ó não tá faltando essa pecinha aqui que eu vou ainda tô para achar ela no mercado livre aí eu não achei ela só por aqui por aqui por aqui em brasília então a gente vai encaixar ela aqui tem as borrachinhas ali na extremidade certo e vamos lá bom galera tá aqui ó a telinha colocada só falta só botar o puxadorzinho então galera seguindo aqui ó nós passamos aqui as mangueiras todas por dentro aqui da coluna do carro tá vou mostrar melhor aqui para vocês aqui então que ficou por fora aqui mais ou menos na coluna do motorista tá então só tem essa voltinha por fora deu não vai atrapalhar botar o forro do teto a gente tá terminando de botar o forro do teto aqui que o desafio aqui pessoal é não atrapalhar o encaixe do forro e a mangueira ter vazão tá da água poder entrar dentro dela ela conseguir ter a vazão para cair lá onde ela tem que cair lá atrás tá pessoal então aqui montado conseguimos encaixar tudo no lugar aqui ficou perfeito beleza pessoal é lá vamos esse forro que esse forro foi lavado né lá vamos aqui tudo mais tá faltando puxador como eu já falei aqui é para quem tá acompanhando o projeto tiver alguma indicação da onde tiver isso aí a gente quer as luzinhas aqui todas funcionando tanto aqui na frente como lá atrás né botamos a antena que tal o teto levantado aqui para cima aqui né é tudo funcionando direitinho não é abrindo não é só o bonézinho abrindo para dentro né fora né o lubrificamos todo é o maquinário aqui do teto né com cola branca a mesma cola que a gente usou para lubrificar as maçanetas certo ele abre total tá abrindo certinho tá bem bacana aí né tudo limpinho as calhas tudo certinho aqui atrás tudo bem encaixadinho tá pessoal nada fora do lugar nenhuma presilha quebrada todas as presilhas no lugar então se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário e acompanha o projeto aí pessoal a gente conta aí com acompanhamento de vocês um abraço e aí bom e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri